HORA DE MORFAR! É meu aniversário! Caso aniversário da Abigail Meu aniversário é dia 9 de janeiro, já foi e tal Inclusive eu quero pedir desculpas por ter postado poucos vídeos, mas... Ah, vocês sabem que eu apareço aqui de vez em quando A gente se contenta com isso e a gente não discute E hoje os donos da Baiuca, que é uma casa, uma boate daqui da cidade Me convidaram pra fazer uma performance lá Me chamaram pra fazer uma performance lá, por ser aniversário Só que é uma quarta-feira, então eu já queria pedir desculpas pros meus professores de estágio Que eu to faltando a aula de estágio Beijo Andresa e Fabiane Tá? Amo vocês Eu ia montada pra aula e aí ia filmar tudo, montada Só que aí eu tenho que começar a montar muito mais cedo, são tipo 7 horas agora Tenho que começar a montar as duas, porque essa hora é direitando pra aula E ia ter que ficar mais tempo com a maquiagem na cara E ia ter que fazer mais rápido as coisas, ia me cansar e aí ia gastar um monte Então eu preferi faltar a aula e enfim Sei lá vi O objetivo de hoje é tentar reproduzir o look Mas assim, eu vou tentar não usar as mesmas coisas Enfim, como a Abigail de um ano depois faz aquele look Então não é a mesma roupa Definitivamente não é a mesma peruca E a maquiagem também não Mas enfim, eu vou tentar fazer parecido Pra enfim, tirar umas fotos e fazer uma comparação de um ano depois Eu sei que mudou muita coisa E é isso Aí ao longo da maquiagem eu volto pra falar pra vocês E falar o que que mudou nesse um ano E o que que... Enfim, agora eu vou começar a montar Vou começar a cobrir a sobrancelha Então Treg faz essas coisas com a gente, né? Acabei de postar exatamente uma foto disso no meu Snapground Inclusive Sigam Arroba Foster Underline Porque ela tem pouquíssimos seguidores Uma coisa que fica até um pouco chateada Então na seguida ela faz um corre pra gente aí Bom, vou começar a fazer a pele Eu faço a pele de cima pra fazer a sobrancelha e tal Antes eu fazia só o olho e depois fazia a pele Mas eu vi que se eu fizer a pele da sobrancelha A pele daqui de cima Não vai cagar tanto minha sobrancelha quando eu fizer o resto da pele depois Então Pra mim isso faz sentido de alguma forma E aí então eu faço toda a parte de cima Que aí se cai alguma coisa depois eu limpo e depois faço toda a parte de baixo Desde... Desde o primeiro dia que eu comecei a montar até hoje Muita coisa boa aconteceu pra mim Assim, tem muita gente pra agradecer Se eu começar a falar Eu vou chorar e vou... Não vou ser justa com todo mundo Mas todo mundo que tem uma importância sabe Que tem uma importância Na minha Pequena carreira como drag Então Enfim Tem muita gente a agradecer e agradeço seguidamente Essas pessoas que contribuíram muito pra mim E agradeço também sempre as pessoas que não contribuíram Positivamente Mas... Que... Enfim Pessoas que não quiseram o meu bem Ou que tentaram fazer coisas contra Porque tem... Uma dica que eu tenho pra drag que tá começando agora Tenha consciência de que Muita gente vai querer a sua caveira Muita gente vai querer... Por insegurança as pessoas fazem isso Muita gente vai... Vai querer te sabotar Então... Vá preparada pra... Saber que muita gente vai querer te sabotar Muita gente vai fazer coisa Pra que você não consiga trabalhar e tal Mas eu tive muito mais gente que me ajudou Nesse um ano Enfim Que eu sei que eu vou poder contar por causa da vida Eu tive muito mais gente que me ajudou Do que tentou nos sabotar E... Logo na segunda vez que eu me montei Eu já comecei a performar Mas claro... Eu tenho... Como eu faço faculdade de teatro Isso meio que ajudou assim Porque enfim... As pessoas que me chamou pra... Pra performar Sabia que eu não... Não ia chamar a pessoa que nunca... Subiu num palco É diferente de uma drag que tá começando Nunca subir num palco A pessoa é tímida e tal Tem mais diferença Então eu poderia... Não... Não poderia ter performado como drag antes Mas eu já tinha subido no palco Eu já tinha feito uma performance antes Foi na Baiuca até Esse lugar que eu vou... Que eu vou performar hoje Vou tá lá Comemorando o meu primeiro aninho Foi nesse lugar Foi a primeira performance que eu fiz E... Enfim... Então... Não comecei sem saber subir num palco Mas... E foi maravilhoso assim Eu tava minha maquiagem toda cagada Foi a minha maquiagem da minha segunda vez Foi pior que a da minha primeira vez Essas coisas acontecem De vez em quando eu faço uma maquiagem A última maquiagem que eu fiz eu odiei Tanto que eu não botei foto em lugar nenhum Simplesmente assim Eu tinha montado Porque eu queria montar a última vez no ano passado É a última montação do ano Eu não trabalhei nem nada A maquiagem ficou muito ruim E aí... Então as vezes acontece As vezes a maquiagem tá horrível As vezes... Você não tá num dia bom E aí tudo começa E aí... Uma coisa começa de errado Aí é um efeito dominal Porque tudo começa de errado Você não gosta Eu comprei uma peruca nova Eu tô com várias perucas novas Se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando minhas perucas Eu comprei uma lace front E aí eu ainda não tinha cola Eu comprei Eu já consegui a cola Que é a tal da Spirit Gun Da Cryo lá Não tinha cola Então eu prendi ela com os grampos Não sabia mexer direito Ela ficou toda espigada Enfim eu não tirei foto nenhuma naquele dia Essas coisas acontecem Tem dias que a gente não tá bem E isso reflete na maquiagem A gente pode tentar não refletir Mas reflete Não adianta Isso reflete Como eu recinto fazendo um ano de drag Eu ainda tenho muita coisa pra aprender Aliás... A pessoa pode ter 60 anos de drag Ela vai ter muita coisa pra aprender Eu tenho muita coisa pra aprender em relação a maquiagem E toda maquiagem que eu faço Eu vou testando Que é muito difícil eu ficar testando maquiagem assim Inteira de drag Porque é... É cansativo Ficar se montando assim Pra não sair Então é muito difícil Então cada vez que eu me monto Às vezes acontecem erros Olha o Toby gritando Às vezes acontecem erros Porque enfim Eu vou experimentando Daí hoje eu vou experimentar Fazer toda a testa E depois fazer assombrancada Pra ver como é que vai ser E é muito legal Eu sempre fui... Fui muito bem recebido assim Nos lugares e pelas pessoas Que já faziam drag Ou donos de boate e tal As pessoas sempre me receberam muito bem Assim, algumas não Mas enfim Como acontece sempre Mas no geral Me receberam muito bem E então Sempre pude performar Nesse... Um ano eu consegui Acho que Não chegou a 20 vezes Que eu cheguei a me montar Mas ficou perto das 20 Então Pra mim isso é uma coisa boa Porque geralmente Quando eu me monto É mais pra trabalhar Foram poucas dessas vezes Que eu me montei assim Só pra sair Então Considerando que a maioria delas Foi pra trabalhar O... Quase 20 é bom Assim, pra uma cidade de interior E tal Enfim, tem toda a questão Cidade de interior Fiz muita coisa legal Fiz performances que eu amava Coisas que eu... Desde que eu comecei a... A gostar de teatro musical Eu queria fazer aquelas performances Mas não encontrava lugar Porque eram todas performances De mulheres cantando Personagens E agora eu tô com uma pesquisa Na faculdade Que é sobre... Sobre drag E... Enfim, tá sendo super interessante Então Nesse um ano aconteceu Muita coisa assim Comigo que eu... Achei que levaria Muito mais tempo Pra acontecer, sabe? E... Tem muitas pessoas Que contribuíram com isso E claro, com certeza Com... Por causa do meu esforço Óbvio Na hora de você achar Que muita gente vai contribuir Com você se eu não se esforçar Eu sou uma pessoa Extremamente profissional Ainda mais relacionada A... A... Quando eu vou trabalhar E tal Então Se eu for dar uma dica assim Claro Eu ainda pego muitas dicas E sempre vou pegar muitas dicas Mas Algumas coisas eu tenho A dar dicas Do que eu aprendi Seja profissional, sabe? Se comprometa com o trabalho Que você tá fazendo Hum... Chegue no horário Que você se comprometeu Hum... Se você fazer uma performance Se dedique pra essa performance Hum... Se dedique pra... Pras montações Que você for fazer E se dedicar Não é Tentar Seguir um padrão Ou tentar seguir Hum... Uma coisa certa Mas é dar o seu melhor Eu acho que Que... Hum... Dar o seu melhor É o que você pode fazer Pra ser profissional Assim Além de todas as outras questões Que é tipo... A gente sabe que Que é ser profissional Mas enfim Eu acho que Você dando o seu melhor Você já vai estar sendo Extremamente profissional Tchau, minha carinha Um leve batom preto Uma coisa meio Clássica mesmo Que foi a primeira coisa Que eu fiz Era uma maquiagem roxa Com batom preto Não sei se batom preto Era a melhor opção Não sei mais como Eu queria reproduzir É isso Eu acabei gostando Uma boca maior do que a minha Que é uma coisa que faz tempo Que eu não faço Geralmente faz uma boca bem pequenininha E aí eu voltei a fazer boca grande Inclusive foi alguém que colocou aí Me deu a dica de voltar De colocar a boca grande E aí Ah, quer saber de uma coisa? Vou tentar E aí fiz é que Eu tinha muita insegurança com a boca Porque eu sempre ficava torto Mas eu gostei até O que eu vou fazer agora? Falta colocar a unha ainda Mas né Tá faltando uma coisa Que eu não sei se vocês notaram E é a primeira vez Que eu vou colar lace Eu nunca tinha colado na minha vida Eu deveria ter testado isso antes de De me montar Provavelmente Mas agora vamos E eu quero fazer isso Na frente de vocês então Mas é que a gente sempre mostra as partes Tipo, eu vou mostrar as partes Da gente esfudendo Pronto, agora eu não vou olhar para vocês Porque tem bastante coisa Para fazer aqui Dá para ver né Agora o rolê é Colar ela Eu sei como é que faz Eu já aprendi um milhão de vezes Tem que colar na própria testa E é isso aí, vamos lá Eu acho que agora grudou Se não grudou Obviamente que eu vou levar Isto aqui na minha bolsa Porque eu não sou boa Assim eu estou parecendo uma evangélica Eu vou botar Para frente e para trás Estou parecendo uma evangélica Aqui eu vou Bom, meu taxi já está vindo Espero que vocês tenham gostado Já botei minhas unhas Botei pequenininha hoje Que tem performance Então eu gosto de unha pequena Este é o primeiro look Uma sainha Uma coisa Um bom sapato brilhoso É isso aí, eu tenho aqui Que meu taxi está chegando E é isso Beijo, beijo Tchau, tchau Estou aqui com ela mesma, Robin Oi Como é que é o sobrenome? Como é que é o sobrenome? Harbo 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 Minha amiga Drek Também conhecida como Henique Barum Por trás dessa máscara Eu não sei se vocês já conhecem Estamos aqui na baluca já Eu estou horrorada, desculpa É o estilo, é o estilo trash É a primeira vez na verdade É a cara da primeira vez montada na minha vida Binha, tu vai fazer aniversário no mesmo dia que eu? Não gostei Não, não vou Porque eu já montei outra vez pro Instagram Ah, ela se montou outra vez, então está ótimo Primeira vez na rua A gente veio aqui, tem um parquinho aqui na Baila Que se solta Só pra lá Que eu vim guardando na bolsa de essa cara que toda cagada E vou dar um oi pra todo mundo, cumprimentar as amigas Cumprimentarzinho ainda E daqui a pouco eu tenho que falar Você sabe quem é a Mori Enfim, é isso Fiz aqui porque eu nunca faço vlog na palavra, então vim da mão Beijo Estamos aqui com a minha costureira oficial Luiz Itibola A assessora também A assessora também Ela veio aqui em cima Eu sou a assessora Quem foi que mais ajudou essa cena toda na vida? É de graça mesmo? Eu só tenho a dizer Por isso a gente não pega o meu celular na minha bolsa Não, vai o teu Vai o teu Ele faz isso Meu Eu sou uma pessoa tão educada, sabe? Olha que lindo da mafiagem, amém Não grite Não Ah, e o Barum odeia Ah, que até a foto Eu odeio A mafiagem com glitter Tira uma foto que é com o Bob Skull Olha a foto Skull Alô, cordeiro É que o meu já pediu Alô, cordeiro Vai, sofre Sofre Vita a emoção O que acontece? Trex que não tem que ter essa recola nesse front Tem que colar o lace no meio da... Gente, de perto a gente mostra o nariz, ó O nariz é uma ilusão diótica Bota esse flat pra cá pra poder... Vem aqui e esfumar mais Tem que esfumar mais Essa foi a primeira coisa que me falaram Quando é a primeira vez que eu montei Ai, como tu tá indo Só tem que esfumar mais o nariz Ainda preciso morir Vai te fuder É a única coisa que eu tenho pra te dizer sempre Tá, ó, eu tô colando a lace E vou pedir pra ele parar de filmar e ligar o flash Porque eu preciso de luz Não se liga essa merda Um beijo Para de filmar, caralho Para de filmar, barulho Eu não consigo Uh, tô filmando Então, esse é um sapato Esse é o discurso de performance Olha que The Universe Targaryen ela tá Rainha Uh Tinha que recolar lace Revolar unhas E isso aqui é um montinho Super bom Ó, que bonitona ela Uh E aí no mesmo lugar Aqui para Oh Olá pessoal Imp soda Valeu Puis her Tire E aí E aí E aí